Dá um tchauzinho aqui. Faz a pose, olha o flash, que é campeã do BBB, Juliette. Oi, meu povo, apareci. Cheguei de São Paulo, fui arrumar os... O Plínio beijando minha boca. Fui arrumar os meus dentes, os quebradinhos, tô consertando. Já fiz algumas coisas, faltam outras. Quando tiver bem direitinho, eu explico pra vocês, eu mostro. Muito cansada, mas muito feliz. Estou aqui agora com o Plínio, o famoso. É assim, reunião decidindo o que vai fazer, o que não vai, o que pode, o que não pode. Mil coisas. E muito feliz. Então é isso, daqui a pouco eu apareço aqui. Rick Milionário, peraí. Olha. Cheirida é ele, viu? E fiz um monte de reunião, preparando um monte de coisa boa. Só quero entregar um negócio bom pra vocês. Olha, não tem tempo a respeito. E apareça. E se isso, eu fiz alguns dias. E assim, eu vi, já fiz um romance. Eu vi, já fiz um sexo com a своих mãe. Boa소 era hemia com a sua mesma coisa. Eu o vi, já fiz um pouco isso. Eu por uma coisa amada, eu vi. Eu vi eu. Por uma coisa dom andai. Eu vi até um sexo com a sua minha empresa para oin. Eu vi.